E aí pessoal, beleza? Jeff Black na área, sejam todos bem-vindos ao canal Jeff Black Games e vamos dar continuidade aí a minha campanha nesse grande jogo, ok? Ok, de volta aí ao capítulo 2, episódio 5, Agartha, ok? Então, let's go! Eita porra, já começa a nação, aí sim! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! O que é isso? 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 Vamos fazer dois toques na analogia esquerda Então pressione A quando chegar na beirada 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 Eita... É... Aí sim... Oh, 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 oh... Eu acho que não tenho mais utilidade com ele... Ah, eu acho que não tenho mais... Ah, eu acho que não tenho mais... Oh, eu acho que não tenho mais... Caramba... Onde eu vou? Para onde eu vou? Jesus! Ai, meu Deus do céu... Eu não tinha visto essa porra... Caralho... Alguém está escondido... Aqui não está me tirando bem... E aí... 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 Ai, caralho... Porra... E aí... 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 Eu tenho um filho da minha amigão O que eu tenho que fazer aqui mano? Ai caralho eu matei ele Merda eu matei ele Não era para matar Burro Pessoal eu não sabia disso Não sabia nem Maus ai Nossa senhora Nossa 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 Vem aqui meu filho Vem aqui Puta que eu paro Eu vacilei mano Vou ter que enfrentar esse filho da puta de novo Não sabia pessoal Maus ai Eu sou o pomo Eu sou o pomo Ai caralho Ai caralho Vai Vai Eita porra Que segmento da hora Ai caralho Vai É muito apelado Pelo amor de Deus Eita 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 Mas já! Nossa, que foda, hein, pessoal? Caralho! Bom, pessoal, tá aí Mais um episódio concluído, né? Faz concluída Tal, tal, tal Porra, eu não achei nenhuma das gemas Que merda, velho Mas tudo bem Vamos ver as habilidades Eu vou... Como é que é esse ogro aqui? Nossa, o ogro é foda, hein Quarta biso, que porra Nossa, vou juntar dinheiro pra pegar isso aqui É isso, olha Vixe, olha É isso aí, pessoal Bom, mais um episódio aí Concluído Eu tenho 1665, né? Vou juntar aí mais um pouco pra comprar A calabilidade lá do corta-piso Beleza? E aí Ficaremos aí Para o próximo episódio Que é a masmorra negra Tá certo, pessoal? Um abraço a todos aí E até os próximos episódios Valeu!